A senhora... Vovô, a gente tem que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus. Quanta coisa boa, né? Quanta coisa boa que Deus tá fazendo na nossa vida. Tudo isso é coisa de Deus. Olha, Pai, eu da minha vida não devo reclamar, né? Nem eu, eu nunca reclamei. O que vier tá feito, é a vontade de Deus. Não pode, tá certo. Desde a gente quando começou, a profissão da gente e tudo. Até hoje. Agradecer foi sempre bem. Tudo deu certo. Tudo, tudo. E tudo que eu pensei em fazer na minha vida... Conseguiu. Deus e todos os santos ajudou. Todos os santos. É, ajuda. Deus abençoe, sempre. E aí você vai fazer o quê? Porque não pode reclamar, não. Não pode? Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.